Eu sou o lenhador que cortou o madeiro para o Filho de Deus Alguém me perguntou, vou contar com tristeza o que aconteceu Escute, peguei uma chave, eu estava chorando, sentindo a dor Daquele ser inocente que estava somente pregando o amor O madeiro caiu, o estrondo fez a mata inteira, revoltada, tremer Eu vi o calvário gemendo, naquele momento eu queria morrer Foi um trabalho forçado pelo comandante do governador Eu tinha um prazo marcado, porque um carrasco ao meu lado ficou É um triste passado, relembrar é ruim Mas aquele cruzeiro por Cristo levado foi feito por mim Contemplei o cenário, com tristado chorei O madeiro lavrado com nossos pecados fui eu quem lavrei Ali pude ver a maldade da humanidade bem perto de mim Pensando eu me perguntei por que Cristo iria sofrer tanto assim Ficou um cruzeiro pesado, tentei levantá-lo, mas não consegui Mas sendo chicoteado, o mestre amado levou até o fim A cruz que eu fiz foi cruel, preste bem atenção O que eu vou lhe dizer Pra Jesus foi um ru de troféu Quem devia levar era eu e você De longe eu vi o martírio do mestre querido Nosso Salvador Levando uma cruz maldita A cruz maldita que foi construída por mim Lei a dor É um triste passado, relembrar é ruim Mas aquele cruzeiro por Cristo levado foi feito por mim Contemplei o cenário Contristado chorei O madeiro lavrado com nossos pecados fui eu quem lavrei Música 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 Como o Senhor Mas chamo-se Seu exército Poderoso é Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Como Messias Marchamos sim Marchamos sim Marchamos sim em sua mão A chave da vitória E nos leva a possuir a terra prometida Vamos cantar o canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Teu amor me faz feliz viver Ele abrange o céu e a terra E transborda em meu ser Teu amor é sincero e fiel É o dom maravilhoso que nos deu o céu Teu amor pode o mundo transformar Faz a vida flor e o sol no céu brilhar Teu amor é eterno e não tem fim Ele existe sim, pois eu sinto o amor de Deus em mim Ele existe sim, pois eu sinto o amor de Deus em mim Teu amor me faz feliz viver Ele abrange o céu e a terra E transborda em meu ser Teu amor é sincero e fiel É o dom maravilhoso que nos deu o céu Teu amor pode o mundo transformar Faz a vida flor e o sol no céu brilhar Teu amor é eterno e não tem fim Ele existe sim, pois eu sinto o amor de Deus em mim Ele existe sim, pois eu sinto o amor de Deus em mim Teu amor, teu amor Ele existe sim, pois eu sinto o amor de Deus em mim Eu sinto o amor de Deus em mim A igreja começa a orar, o fogo do céu começa a cair, todos os problemas são jogados por terra, Deus quebra o arco e desfaz a guerra. Avivamento até o arrebatamento, nestes últimos dias precisamos de poder, avivamento até o arrebatamento, nestes últimos dias precisamos de poder. Em nossas vidas Cristo quer operar, curar os enfermos, também batizar, com o Espírito Santo e com o fogo, jamais esquece do seu povo. Avivamento até o arrebatamento, nestes últimos dias precisamos de poder. Avivamento até o arrebatamento, nestes últimos dias precisamos de poder. Avivamento até o arrebatamento, nestes últimos dias precisamos de poder. Avivamento até o arrebatamento, nestes últimos dias precisamos de poder. Precisamos de poder. Precisamos de poder. Avivamento até o arrebatamento, nestes últimos dias precisamos de poder. ... ... Como, primeiro no ensino 1 Encheu-me, sim tudo ele deu-me Por graça seu filho eu sou Eu canto Maravilhosa graça Incomparável graça Graça com que ele me amou Que tudo me falte Que tudo se passe Menos a graça do Senhor Eu canto Maravilhosa graça Incomparável graça Graça com que ele me amou Que tudo me falte Que tudo se passe Menos a graça do Senhor Com graça foi que achou-me Com graça perdoou-me Com graça ele me transformou Com graça encheu-me Sim tudo ele deu-me Por graça seu filho eu sou Eu canto Maravilhosa graça Incomparável graça Graça com que ele me amou Que tudo me falte Que tudo se passe Menos a graça do Senhor Menos a graça do Senhor Eu canto Maravilhosa graça Incomparável graça A graça com que ele me amou Que tudo me falte Que tudo se passe Menos a graça do Senhor Menos a graça do Senhor Menos a graça do Senhor Que sangue foi esse, que lá no Egito a faraó derrotou? Matou os primogênitos, água em sangue também transformou? Que sangue foi esse, que a Israel libertou com poder? Que sangue foi esse, responda irmãos, quem vai me dizer? O sangue de Jesus, o sangue de Jesus Foi o sangue de Cristo que foi derramado no alto da cruz O sangue de Jesus, o sangue de Jesus Foi o sangue de Cristo que foi derramado no alto da cruz Que sangue foi esse, que nas oliveiras de um rosto caiu? E na santa ceia, o vinho sagrado substituiu? Que sangue foi esse, que o povo gritava sem nada temer? Caiu sobre nós, que sangue foi esse, quem vai me dizer? O sangue de Jesus O sangue de Jesus Foi o sangue de Cristo que foi derramado no alto da cruz O sangue de Jesus Foi o sangue de Cristo que foi derramado no alto da cruz Que sangue foi esse, que nos trouxe a graça da salvação? Que sangue foi esse, que faz o inferno estremecer? Que sangue foi esse, responda irmãos, quem vai me dizer? O sangue de Jesus, o sangue de Jesus Foi o sangue de Cristo que foi derramado no alto da cruz O sangue de Jesus, o sangue de Jesus Foi o sangue de Cristo que foi derramado no alto da cruz Irmão, você já ouviu falar de alguém que por amor morreu pra nos salvar? Oh sim, ouviu, aceitei, confesso que chorei e ninguém me fez calar Agora vivemos tão felizes, unidos proclamando a grata salvação Porque o amor é infinito, amigo ouça meu grito e abra o coração Irmão, você quando ouviu falar de Jesus Cristo, o que você sentiu? Oh não, não sei lhe explicar, só sei que foi tão lindo, meu coração se abriu Agora vivemos tão felizes, unidos proclamando a grata salvação Porque o amor é infinito, amigo ouça meu grito e abra o coração Irmão, o que você me diz? O que você imagina? Do céu lindo, meu céu lindo, meu coração se abriu Não sei, não dá pra expressar, é algo inexplicável, eu me sinto tão feliz Agora vivemos tão felizes, unidos proclamando a grata salvação Porque o amor é infinito, amigo ouça meu grito e abra o coração Irmão, não deixe o meu coração Irmão, não deixe o meu Jesus, mas fale para o mundo, propague a sua luz Oh não, jamais o deixarei, pois ele me comprou com seu sangue na cruz Agora vivemos tão felizes, unidos proclamando a grata salvação Porque o amor é infinito, amigo ouça meu grito e abra o coração Agora vivemos tão felizes, unidos proclamando a grata salvação Porque o amor é infinito, amigo ouça meu grito e abra o coração Porque o amor é infinito, amigo ouça meu grito e abra o coração Que a graça de Jesus esteja com você Meu irmão, que prazer é te ver Que o amor do Salvador esteja em você Minha irmã, como é bom te ver Vamos pro céu, irmão, 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 irmão da irmã Segure firme a minha mão Vamos pro céu, irmão, 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 irmão da irmã Deus ama muito você Que a graça de Jesus esteja com você Meu irmão, meu irmão, que prazer é te ver Que o amor do Salvador esteja em você Meu irmão, como é bom te ver Vamos pro céu, irmão, 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 irmão da irmã Amém 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 Crê somente esperar, que o tempo de sorrir virá, se tudo te parece impossível, o Deus invencível ao teu lado está. Crê somente esperar, que o tempo de sorrir virá, se tudo te parece impossível, o Deus invencível ao teu lado está. Crê somente esperar, que o tempo de sorrir virá, se tudo te parece impossível, o Deus invencível ao teu lado está. Crê somente esperar, que o tempo de sorrir virá, se tudo te parece impossível, o Deus invencível ao teu lado está. Crê somente esperar, que o tempo de sorrir virá, se tudo te parece impossível, o Deus invencível ao teu lado está. Se tudo te parece impossível, o Deus invencível ao teu lado está. Se tudo te parece impossível, o Deus invencível ao teu lado está. Até o céu que vejo já mudou, o óleo, o mar e a terra, tudo enfim. Mas sei que existe um que não mudou, o Deus que habita aqui dentro de mim. Ele é o mesmo que a vida Lázaro de novo deu, e a multidão alimentou com cinco pães e dois peixinhos, é o mesmo Deus que a salvação nos deu. É quem a teus problemas dará fim. Lázaro de novo Lázaro de novo É o mesmo Deus que a salvação nos deu. Lázaro de novo Lázaro de novo Lázaro de novo